Lá vem o Thiago da vossa velhina Tá ganhando o carinho, Marcos Thiago aí tá subindo ali, galera, com o fuscão dele Vem se peidando, o chevetão subiu Fuscão nem peida Ele é o garrudo, né, pai? Olha lá Meu senhor amado, quase pegou o Douglas Ô Douglas, escapou pelo fio agora, hein, pai? Mais oito, família, então sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Hoje a gente vai mostrar pra vocês como tá o estado da caverna E a gente decidiu vir aqui com o chevetão, com o fusca E os moleque todos tão aí, ó Ó, achei que agora o morcego ia dessa pra melhor Tirou teu pé na hora Mas se eu não tivesse feito isso, tinha dado pau no fusca Então tá aí, família, o fusca tem motor V8 4.5 Tudo funcionando Vem aqui, o Thiago, quase caiu na vala Meu sapato, velho Olha isso aí Meu Deus, Thiago Como é que você conseguiu fazer isso? Puta merda Ela escorregou, olha lá Meu Deus Escorregou? Lá, ó Cacar, mano, esse caiu na vala, hein? Mano, se vira, caiu, hein, pai? Não, bota o bicho ali, ó Tem que fazer isso no cheveto, né? Botar guinte e tudo mais Ah, tu diz a gente pegar e levantar Mas pega e erga a frente dele aqui, você já sai Verdade, ele é leve, né? Ô Vem cá Vem te sujar um pouco Dois toques pra virar, né? Claro, ali não obedece, cara Cuidar, aí ele começou a escorregar quando vim pra frente Tá a história Tem um monte de trigo aqui Olha aí, galera Se cai ali, ó Fudeu Ia nadar As duas Bom, pessoal Tomem cuidado aí, tá? Que o bagulho é louco Vai embalar? Aqui, ó Trilha da caverna Então, família Vamos chegar lá, Alex Tá dando problema aí? Deixa eu resolver o teu problema Parece que Foi lá embaixo, vai dar uma Vai na bota Tá calenta alta a motinha Barro pra caramba Mas, vamos lá, família Vou pegar uma embaladinha aqui Se não, não Sai da frente, Alex Vai lá, Fuscão Bota pra derreter aí Agarra aí, pessoal Pegar uma embaladinha Vamos lá Vamos lá Ó, duas Atolou aqui já, viado Vai, Alex Vamos lá, vamos lá Meu Deus, o céu! Acho que ele caiu! Ah, era, pai! Aqui não sobe! Puta! Tá vendo? Ô, Diago, aqui nós estamos fudidos! Ô, Diago, aqui não vai subir não, né? Mano, aqui é ruim! Caralho! Teu fússica subiu, né? Subiu! Nossa, batido na minha cabeça! Tá novas! Ô, e agora pra te virar onde tu se enfiou não vai ser fácil! É que eu tava ali em cima! Ah, velho! Vem pra frente! Diago, eu vou empurrar então! Tem que pegar a minha gaiola e puxar pra cá pra ver se vai! Melhor! Meu Deus, galera! Acho que a gaiola nem vai passar aqui, né? Eu vou erguer a roda ali e jogo pra lá! Eu me erguei em três! Ô, Edson, dá uma empurradinha! Passa aí! É, família, o bagulho é louco! Não tá fácil essas coisas aqui pra nós chegarmos hoje na caverna! Isso que eu digo pra vocês, família! Por que que nós paramos um pouco com a caverna? Porque, cara, a gente se incomodava! Família do céu! Era todo dia aqui escavar, escavar, era lodo! Tinha que tá subindo a pé! Ainda que na época todas as mini motos tava tudo topzinha, tá ligado? E a gente vinha se barjando, a metade do povo vinha a pé, pra vocês terem noção! Então, família! Por isso que nós não voltamos pra caverna! As coisas não são fáceis! Até vou dar uma desligada aqui! Eu acho que nós empurrassem, nós tudo aí, já tirávamos os carros daqui! Eu acho que eu arredo a frente aqui! Pera aí! Ai, meu joelho! Vem com Tiago e quase caiu na vala! Meu sapato! Olha isso aí! Meu Deus, Tiago! Como é que você conseguiu fazer isso? Olha aqui, ó! Viu aqui nela e escorregou, olha lá! Meu Deus! Escorregou! Caraca, mano! Vê se cair na vala, hein! Mano, você vira! Caiu ainda! Vamos pegar ele! Não bota o bicho ali, ó! Eu acho que foi! Tem que fazer isso no chevette, né? Tem que botar guinte e tudo mais! Ah, tu diz a gente pegar e levantar? Mas pega e arregue a frente dele aqui e isso já sai! Verdade, ele é leve, né? Bom! Vem cá! Vem te sujar um pouco! Dois toques pra virar, né? Claro, ali! Não obedece, cara! Ele começou a escorregar quando vinha pra frente! Faz fora! Tem um monte de brinco aqui! Olha aí, galera! Se cai ali, ó! Fudeu! Ia nadar! As duas! Ah, tem que arrabiar os dois lados, né? Pra frente! Daí eu toco pra frente! Um, dois, três e vai! Foi! Um, dois, três e vai! Foi! Um, dois, três e vai! Nossa, não tá voltando! Um, dois, três e vai! Foi! Ah! Boa! Tem que arrabiar a traseira dela, né? Agora vem! Não, agora vem! Quer arrabiar pelo menos uma traseira? Melhor, né? É, a traseira é! Vamos arrabiar pelo menos uma vez! Ó, agora você vai botar o guinchinho ali! Eu acho que assim, ó! Trânsito subir aqui! Ela só vai patinar a roda que tá no ar lá! É, vamos arrabiar uma vez! Vamos botar o guinchinho em arvel! Pra você nem ligado aí! Vamos ver! Ou é que tava se espojando no barro? Vamos lá! Saiu? A pessoa vai! A pessoa vai! A pessoa vai! Vámonos! 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 Estás elevado! Vámonos! Vai pegar na gaiola, né? Não! Vai! Olha aqui, enviando um cheveto também, com os pneus slick Thiago, de ré, eu não sei o que eu ia fazer, mano Se ele cair pra lá e pegar esse liso, ele vai disparar pra baixo, o que tu vai fazer de ré? De frente, pelo menos tu consegue jogar lá no canavial, né? Eu acho que ia tentar de ré, cara Só pra ver Mano, acho que não dá de virar, mano, vai de ré devagar É! Vai você então! Eu vou! Boa sorte! Eu vou! Amém, vai! Deixa, deixa... Mas é liso? É liso, mano Não é liso que ela faz Vai pega e vai que nem em roda, girando Não segura Ah, tem que sair agora, né? Mano, eu acho que tu não sabe o que nós faz, Thiago Vamos arrumar a corda no teu... Pô, olha só, se eu conseguir passar a gaiola Tu dá a ré no chivete até ele encostar nessa árvore aqui, ó Aí eu passo com a gaiola, amarro a frente e não arrabeia ele pra lá Nossa ideia, Thiago Verdade, cara, boa ideia Amarrar, eu acho que vai se empurrar a frente dele e não arrabeia ele É legal, empurrar a arrabeia Amarrar aquela corda lá e frear pra mim E amarramos na frente da tua gaiola Desce de ré e você freando aí Ah, segurando O meu só tem frio atrás, eu não sei se quanto é de dois Ai, droga O que que eu vim fazer aqui? Ó, bota aqui, Johnny Vem aqui de ré, aí na arrabeia a frente vai tá lisa, não arrabeia ela pra lá Ah, vou descer, pau Então vai Não, arrabeia ali então, na evira o chivete É melhor, na evira o chivete É fogo no copo d'água, pai Arrabeia, 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 minha Não tá nem Deixa arder Olha aqui, veio travado Vinha tudo pra lá, não tá nem naquele liso ali, que é o liso mesmo Eu acho que desce, tá bom Eu acho que desce Ó, freio de mão, usa o freio de mão Ó, se for só assim Bota primeiro e vai acelerando pra frente Vai ficar sem freio pra ele desligar, tá? É, é pior ainda É o hidrovácuo Ele vai travar tudo, vai travar a veia, vácuo Estão só assustando, cara Me pique a theory na mão Fica o freio de mão Fica o freio de mão Me deixa apagar, animal Me deixa apagar, animal Fica o freio de mão Fica o freio de mão, senão vai dar merda Segura o freio de mão, porra Fiar os coisas Ó, menina flight 3 ığın guards Segura o carro! O Thiago, ajuda a segurar o carro! Bom Edson, qualquer coisa vira para o barro, deixa a banda aqui Segura, peão! Bota primeiro, acelera Edson Segura, velho! Olha a ladeira Edson! Cuidado! Meu Deus do céu! O Edson é louco, cara! O Edson é louco, velho! Pensa na subida! Deixa eu assumir agora! Agora ele quer subir, né? Não, não, fica bombando! Agora ele quer subir, né? Não, quer subir mais um pouquinho? Tem uma descência aqui? Mas ele não vai subir? Vamos na caverna, né? Será que eu vou virar a volta, cara? Como é que eu vou virar a volta? Ele pegou um embalão, hein? Será que eu viro a volta aqui? Vira aqui, é? A alma doente saiu do corpo agora! Eu só vi a cara toda assustada, Edson! Você viu a bruxa ali agora, né? Não, porque pegou embalo ali no final, achei que ele ia parar mais, daí o carro tava desligado! Agora eu fui pra grata! Deixa a porta! Tá enchendo agora! Vai sujar o carpete! Fugiu o jet! Vai sujar 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 o jet! Ó! Branca o motorista! Fugiu pra frente agora, galera! Vai sujar o jet! Flurir o jet! Fugiu! Lângue! Agora é seco, agora sobe É isso família, passamos todo o perrengue, vamos chegar na caverna Manda numa caverna de desmoronou, puta merda Manda numa caverna